E ontem, 5 de fevereiro, aconteceu a abertura oficial das reuniões na Casa do Legislativo aqui em Paracatu. Ontem foi momento de retorno na Câmara Municipal de Paracatu, onde os 17 vereadores tomaram seu posto em decidir o futuro dos paracatuenses. As expectativas se tornam altas, até mesmo pelo fato de se tratar de um ano eleitoral. Olá, boa tarde a todos os telespectadores da TVC. Então, hoje, dia 5 de fevereiro, nós estamos aqui hoje dando início aos nossos trabalhos. Vamos ter aí um ano muito positivo, eu creio que um ano de muitos trabalhos visando levar grandes melhorias aí para a nossa população, para os nossos munícipes. Quero aproveitar desde já, convidar todos os munícipes para participar conosco das nossas reuniões extraordinárias, das nossas reuniões ordinárias, das nossas reuniões de comissão, que são muito importantes, que aqui, sim, decidem muitos projetos bons para a nossa amada Paracatu. Então, quero convidar todos vocês para participar conosco de todas as nossas reuniões que estamos aqui na Câmara Municipal de Paracatu. Vamos ter um ano aí cheio de muito trabalho, visando aí que é um ano que vai ser um ano político, né? Então, nós temos aí agora de trabalhar forte, efetivamente, sem pensar que seja esse ano político, mas trabalhar, sim, com sinceridade, com transparência e levar, realmente, resultado para a nossa amada Paracatu. Outro fato marcante foi a votação por unanimidade pelo arquivamento do processo de cassação em desfavor do vereador Denis Dantas, que saiu da Berlinda e pode conduzir o seu mandato com solidez. Aprovado o arquivamento do processo administrativo número 223-02-048, que contém denúncia por procedimento incompatível com a dignidade da Câmara e quebra de decoro parlamentar, de autoria da cidadã eleitora Fernanda Batista de Souza.